Zambi, olhai esse mundo que o Senhor criou Com beleza e encanto, oxalá com o seu manto A bondade semeou Zambi, olhai esse mundo que o Senhor criou Com beleza e encanto, oxalá com o seu manto A bondade semeou Carregando a cruz, carregando a dor Oxalá é luz, ele é o amor Carregando a cruz, carregando a dor Oxalá é luz, ele é o amor Abra a porta do coração pra receber meu Pai Abra a porta do coração pra encontrar a paz Abra a porta do coração pra receber meu pai Abra a porta do coração pra encontrar a paz Abra a porta do coração pra receber meu pai Abra a porta do coração pra encontrar a paz Epa babá